DJ WN, pode acreditar Esse é o canal Aqui é Funk, com o Pianão Comédia Viver a vida sem limite Cansado de exano xilique Você não vai mais travar meu chip Tô desfrutando da vida chique Trajadão na grife branca Só prosperidade Só quem é da cola na banca Os puros de verdade Latão, duplo malte de brama Sem caminhos, só bermuda e roiana Quer saber de onde vem tanta grana É só perguntar lá no posto em piranga Então completa o tanque, desvazia o estoque Dentro do poçante, aulas no blowjob O foco é o golpe, ela só quer o troco O bote dos marretana não soca fofo Fogo finaliza a foita da largada Vem sua mãe, tão partindo pra revoada Vai danar por vira bolo e a conta abonada Cê precisa ganha mega dub Viver a vida sem limite Cansado de exano xilique Você não vai mais travar meu chip Tô desfrutando da vida chique Trajadão na grife branca Só prosperidade Só quem é da cola na banca Os puros de verdade Latão, duplo malte de brama Sem camisa, bermuda e roiana Quer saber de onde vem tanta grana É só perguntar lá no posto em piranga Então completa o tanque, desvazia o estoque Dentro do poçante, aulas no blowjob O foco é o golpe, ela só quer o troco O bote dos marretana não soca fofo Fogo finaliza a foita da largada Vem sua mãe, tão partindo pra revoada Vai danar por vira bolo e a conta abonada Cê precisa ganha mega dub Vem sua mãe, tão partindo pra revoada Vem sua mãe Vem sua mãe, tão partindo pra revoada Vem sua mãe